Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer enxertia de laranja. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que fazer uma enxertia em um pé de laranja ou em outra planta frutífera. É muito importante fazer enxertia porque isso vai adiantar o processo de produção de frutos. Por isso que é importante você estar fazendo enxertia ou comprando plantas que sejam enxertadas porque você vai ter frutos muito mais rápido. Mas antes de iniciarmos eu peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e agora vamos ao vídeo. Aqui nós temos esse pé de laranja que foi obtido a partir da semente. Se você for plantar ele em um vaso ou na própria terra e esperar ele começar a produzir frutos vai demorar bastante. Então nós vamos fazer aqui um enxertia nesse pé de laranja, vamos fazer um enxertia nele e com isso ele vai produzir frutos muito mais rápido, certo? Vamos estar fazendo aqui o corte, mais ou menos aqui ó, vai ser o ponto de enxerto. Veja só, fizemos o corte. Aqui vamos fazer uma fenda onde será o ponto de enxerto. Aí exatamente nesse meio aqui ó, nós vamos estar fazendo um corte onde vamos estar colocando o enxerto aqui ó, faz um corte bem no meio dessa parte aqui ó. Uma faca, importante é esterilizar bem o material antes de estar utilizando, certo? Veja só, a fenda já foi feita ó, fizemos essa fenda bem no meio ó, aqui é onde nós vamos estar colocando o enxerto nessa planta. Aí agora nós vamos preparar, nós vamos agora estar preparando o galho. Veja só esse galho, nós vamos utilizar ele. Um galho de um, de um pé de laranja que já está produzindo ó, tá vendo? Muito importante isso, escolher o galho de uma planta que já esteja produzindo. Veja que tem uma planta bem saudável, bastante brotação. Aí eu vou aqui tá cortando o galho. Eu já tenho retirado aqui uma parte das folhas. Aí essa, essa parte daqui pra cima a gente não vai utilizar. Então, eu vou tirar essa parte todinha aqui, olha. Pronto, vou deixar apenas esse galho aqui ó, desse tamanho aqui. Aí por essas gemas de brotação, por esses pontinhos que tem aqui perto das folhas, é por onde vai começar a brotar. É por onde a planta vai brotar e se desenvolver, certo? É muito importante você escolher um galho que tenha bastantes gemas de brotação, certo? Aí agora nós vamos fazer a cunha, para colocar ali, naquela fenda. É importante também, você prestar atenção, que o galho que você for utilizar para enxertir, tem que ser mais ou menos da mesma grossura dessa parte aqui, que vai servir de enxerto. Tem que ser um galho mais ou menos que tenha a mesma grossura. Certo? Vamos agora fazer a cunha, para colocar ali no porta-enxerto. Pronto, olha, veja. A cunha já está feita, olha. E agora nós vamos estar colocando ela nessa parte aqui. Está colocado, veja que ficou bem, bem fixo. O importante é deixar bem localizado nessa parte aqui, olha. Isso vai facilitar bastante o processo da planta começar a brotar, para que o enxerto dê certo. Veja que ficou um pouquinho sobrando, não tem problema, pode deixar assim também. E aí agora nós vamos estar passando o fitilho nessa parte aqui, certo? Pronto, vamos colocar o fitilho agora. Mas fixa ele bem para ficar, para não saltar. E aí você vai fixando ele bem, olha, envolvendo toda essa parte. Onde foi feito o corte do enxerto. Onde foi feito o corte do enxerto. Essa parte todinha aqui, você vai envolvendo ela. Pronto, aí você amarra o fitilho. Essa parte aqui agora, já fixou bem. Aí você agora vai estar amarrando aqui, amarra bem, para ficar bem preso, bem fixo e não ter o perigo de estar soltando depois, né? Amarra bem. Pronto. Depois de amarrado, coloca o saquinho plástico. Esse saquinho é importante, para que a planta não desidrate. Pronto, colocou o saquinho. E agora é só amarrar essa parte aqui de baixo. Amarrou bem, é importante amarrar abaixo do ponto que foi feito o enxerto, olha. Porque se criar alguma gotícula d'água aqui dentro, ela não vai ficar na parte onde foi feito o enxerto. Certo? Então amarra bem abaixo. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. E até a próxima oportunidade.